O trenzinho da putaria O trenzinho da putaria O trenzinho, o trenzinho O trenzinho, o trenzinho Sai da frente, o trenzinho Sai do trem O trenzinho O trenzinho Quem foi o que disse? Disse que a tropa não ia Abaixa a cabeça ou já tem que dar O trenzinho, o trenzinho O trenzinho, o trenzinho Só com essa xereco, o trenzinho O trenzinho, o trenzinho Só com essa xereco, o trenzinho Tem bonito Deixa eu fazer Já vou fodê Vamo safando a batipa O trenzinho O trenzinho O trenzinho Muito, muito, muito sete Cê tomei? 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 Tê cara a merda, me dá me vara e seereca Caralho, tá de rock? Que fica na pica na puta da pica Na puta da pica na pica Olha por Lua sem oargo Que fica na pica No족ascote? Que fica na pica na pica Ou pensa na pica na pica Ou controls ok Me perereca Como yo pide 5pm Eu drogokke Mas funciona Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Eu, tu, nós bota nela, DJ Chegou o predador de pereca Fica com a pereca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela, então Para o topo Alas, eu te meto de santinha Pra machinha, safada Desenho, eu me te deixo Chegou o dedo de praça Não parece você Não, tu tem aqui do lado Olha seu joelho, o fogo tá todo rolado Bebunado Bebunado Pega o dedo na chota Pois nós que é o pé Pica mais tudo na chota Eita porra Pega o dedo na chota Por cima da minha pica, o dedo adora Dômaga, dômaga, cítica, 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 cítica Parada Eita porra Esa